Assim, quando você vê, sempre copo meio cheio e copo meio vazio, né? Então, teve muita gente que leu isso como, na verdade, uma prova de resiliência das principais criptomoedas e teve gente que falou, olha, isso aqui é um risco que você precisa, de fato, começar a enfrentar. Mas acho que, assim, é meio que óbvio que os reguladores vão reagir a essa situação. Primeiro porque isso já é algo que já está sendo sinalizado. Você já tem, já há algum tempo, relatórios de outros tipos de autoridades regulatórias começando a se preocupar com os stablecoins, né? Então, o FED já soltou relatório sobre isso, o Banco Central Europeu já soltou relatório sobre isso, o Banco da Inglaterra já soltou relatório sobre isso. E eles estão preocupados, em particular, e eu acho isso, assim, uma preocupação bem interessante, dos vínculos do mundo cripto com o sistema financeiro tradicional. É óbvio que você consegue identificar que três grandes stablecoins são, sei lá, 80% do mercado. A Tether, USD Coin e a Binance, né? USD. Mas em que medida essa relação entre os stablecoins e o sistema financeiro tradicional pode representar um risco maior, mais macro, é ainda algo que as pessoas estão estudando, né? Primeiro, acho que é o fator de transparência com relação ao risco, né? De awareness, de conscientização, né? Olha, mesmo os stablecoins lastreados por reservas podem ter algum problema de liquidez, pode ter algum problema nessa relação de paridade que ela promete. O caso da Terra, talvez seja um pouco diferente, porque, de fato, é um outro modelo de estabilização da paridade, mas esse risco existe. E por existir esse risco, na medida que você vai escalando as operações junto com o sistema financeiro tradicional, em alguma medida você está trazendo todo esse risco do mundo cripto também para o mundo tradicional. Será que ele é relevante? Será que ele é grande o suficiente para provocar todo esse movimento? Difícil você saber agora, embora os reguladores já estejam sinalizando que sim, mas talvez a solução regulatória esteja começando a amadurecer, né? Independentemente desse risco ser enorme a ponto de ser sistêmico ou meramente algo suportável como qualquer outro ativo financeiro mais tradicional, eu acho que isso ainda está a ver. Mas acho que a parte que já foi e que agora é uma questão de pouquíssimo tempo é ver uma estrutura regulatória. Na verdade, eu acho que as autoridades regulatórias estão começando a estudar como fazer isso e ver como é que ela faz. E eu acho que esse ponto de contato com o mercado financeiro tradicional vai ser talvez o grande eixo regulatório, né? Você começaria a fazer pelo mercado financeiro tradicional, nesse ponto de contato que você tem com o mundo cripto, e desenhando estratégias regulatórias a partir desse ponto de contato. Isso a gente vai ver, provavelmente, se não ainda em 2022, logo no início de 2023. Acho que é um cenário muito, muito próximo de acontecer. Ah, e a gente está acompanhando esse processo dos reguladores reagirem às criptos e estebocões também desde 2020, né? Então a gente viu ali em 2020, era muito tem que regular, né? Falando, não, estamos começando a perceber que tem que regular. 2021 já foi muito, mas regular o quê? Eu acho que agora em 2022 a gente está chegando no, tá bom, mas regular como? E aí é isso, se a gente acompanhou esse debate aí, tem muito material aqui desse período já, desde o iniciozinho, vai continuar tendo. Mas pra isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai ter muito mais. E até semana que vai. Até semana que vai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.